Então gente, a gente vai ter live ainda, mas vai ser... Ah, vai ter que fazer de piruca roxa, amigo. Fazer de piruca roxa, é, exatamente. Vai na Lembiscuiz? Tenho nem webcam. E aí eu vou fazer, né, vou fazer de Pokémon, vou fazer de... Talvez eu faça só lacinha também, vamos ver. E aí a gente... Mas a gente se diverte, vocês vêm aqui pra se divertir. Só lacinha. Gol de alguém aí, hein. O que que tá jogando? França e Dinamarca. Eu apostei na Dinamarca nesse jogo, por incrível que pareça. Apostei na Zebra. Tá 1x0, França, eu apostei 2x1 pra Dinamarca, tá no meu placar ainda. Se você estivesse sendo corrigido fazendo a live, eu uso a Ultra Ball. Ih, tá pintada. Tá zorra. Eu acho que o Flammy tá meio desbalanceado aqui. Você acha? Você acha? Eu acho que eu tenho um bicho desse, mas eu vou pegar, não tô custando nada. Eu tenho ele em versão verdinha, vou pegar a rosa agora. Ah, eu não tenho a verde, a verde toda vez eu mato. Ele... Ele é... Tem as 4 versões dele, né? Acho que é verde, rosa... Acho que é marrom também. E branco. Pois a gente pode até ver Pokémon que eu tenho repetido e você não tem, e vice-versa pra gente ir trocando e liberando a Dex. Beleza. É, eu gosto de fazer isso. Eu lembro... O Pokémon... O Let's Go Pikachu, que eu acho que eu peguei todos os Pokémon. Só ficou faltando, eu acho que eu evoluí o Dragonite, até hoje eu não fiz isso, alguma coisa assim. Sim. Tipo, faltou eu evoluir um Pokémon pra eu ter todos. Sim. A Sury tá falando que tá bem fácil essas raids. Você acha que tá me achando? Não, essa daqui é que é level baixo, né? Mas level mais alto é mais complicado. Entendi. Quando você pega uma 3 estrelas, já fica mais difícil de bater no bicho, já. É, né? E a gente entrando junto, a gente sabe que as desvantagens do Pokémon ficam mais fáceis mesmo. Isso. Eu quero ver a do Charizard, 7 estrelas. Já, tu foi abduzido aqui pra mim. Pra mim, tu foi abduzido, velho. Tem uma ali na frente, Nilo. Do outro lado, você consegue pular lá ou não? Deixa eu ver você no mapa, onde é que você tá. Atrás de você, porque você tá andando na minha frente. É que pra mim, você ficou... Você subiu, você foi abduzido e nunca mais voltou. Não, tô no mesmo lugar que tava perto. Ah, eu me bati com um Pokémon. Se eu se bater, onde? Com um Pokémon. Ah, rapaz, o Pokémon é elétrico ainda pra cima. Peraí que eu vou fazer o seguinte, te botar pra... Botar a sua live pra... Pra tela que eu tô jogando, né? Pro outro monitor aqui, pra ficar mais fácil. Pra saber onde é que você anda. Aí. Ali, é. Pronto, uma tela tá Nilo, uma tela tá minha aqui. E agora tá com duas telas de Pokémon jogando aqui. É o vício, é o vício, é o vício. Pô, lá vem o Taurus aí. Já vem pra cima de mim aqui. O Taurus tá bem agressivo, velho. É, o Taurus enche o saco, porque ele vem rapidão pra cima. Você tá parado aqui, viajando. Você só queria um momento de paz e lá vem o Taurus, querendo meter a porrada. Ó, eu não ficando paralisado, tá ótimo. Porque o bicho tá me atacando com o Spark. Esse Taurus aí, ele é o que mesmo? Esse Taurus é lutador, né? Ele é lutador. Eu queria achar o outro que é de água, sei lá, o especial, que eu não achei ainda. O de água? Qual é? Tem um Taurus que tem a barba meio azulada. É mesmo? No outro. É. Ah, eu não sabia não. Tem três Taurus nesse jogo, no Scarlet e Vaglet. Ah, eu não sabia isso não. Tem um Taurus, tem um Taurus meio de fogo e um Taurus de água. Uma parada assim. Doideira. Eu não sei se é fogo e água, é vermelho e azul, entendeu? Que doideira, pô. Não tava sabendo não. Muda, eu acho, o jeito que o rabo dele fica enrolado e tem um detalhezinho na barba embaixo ali no... Já tá atrás de mim. Tava lutando aqui, batendo no Taurus agora. Aí, ó. Olha o insetão aí. Ficando em raio da gente. Eu guardo esse bicho. Cadê? Vamos achar aqui, pra onde é que nós vamos. Deixa eu ver. Aqui... Ó, aqui... Aqui nessa direção, eu acho que atravessando a rua tem umas pedras lá. Vamos seguir... Aqui, na rua mesmo. Sentindo... Na rua, né? Ponte. É, sentido ponte ali, centro do Pokémon, tem um... Tem umas predas. Será que eu já consigo evoluir o meu, velho? Deixa eu ver. Veio. Vou usar aqui umas predas aqui dele. Eu acho que agora vai, hein? Vai lá, vai lá. Trinta e sete... Vou até sair da moto. Trinta e oito. Aí, foi. Roloinho. Peraí que eu boto ele pra tu ver aí no barba. Aí, virou um golpinho com o coração no peito. Não apareceu pra mim, não? Não, a evolução não aparece. Isso eu achei zoado. A única coisa que não aparece. Ó. Zero form. Ó, é mais um bicho pra coleção. Flip turn. Que golpe é esse? É o que ele sai? Pegue, pegue, pegue. Flip turn é um... É tipo... Precisa pra ele, né? É bom. Ele é tipo... No caso dele, é porque ele tem que sair e voltar pra evoluir, né? No meio da batalha. Isso. É tipo o U-turn. É, exatamente. É o U-turn de água. Acho que chegou e foi na última geração, inclusive. Massa. Botei ele aqui. Olha ele aí, ó. Cadê? Deixa eu botar ele aqui pra você ver. Dá pra ver o coração embaixo? Porra, não dá porque tá embaixo, né? Fala com ele pra ver se ele... Ele se mexe, dá pra ver? Não consigo falar com ele, não. Ué. É, acho que é porque a gente tá em cima dos carros. Deixa eu sair da moto aqui. Aí, saindo da moto, dá pra falar. Ah, é que eu consigo ver. Aí, eu falei com ele aí que eu acho que você vai conseguir ver o... Ele não fala comigo, não. Ele me ignora. É de sósia, fala com o seu tio ali, rapaz. Oxi. Ali, ó. Mas quando ele falar comigo, se você estiver atrás de mim, lá, ele... Você consegue ver. A infância do baiano, velho. Ele girando, velho. Ele girando, ele ferrou uns altinhos pra umas piruetas. Ô, bicho. Cadê? Deixa eu ver se eu boto ele pra fazer umas piruetas aqui. Faz a pirueta aí pro seu tio. Dá uma girada. Porra, rapaz. Faz um giro. Um flip. É isso não, rapaz. Dá uma girada. Tá com a polícia? Tá. Pelo vista. Barriga pra cima, né? Não quero isso. Não quero conversinha. É girar. Pô, velho. Você também aqui é girar, girar. É, não quer nenhum. Quer não. Mas ele... Vou respeitar a criança. Eu não quero mesmo. Bater aqui nos outros também. Sim, vamos pra onde? Seguir a estradinha? Agora eu já... Será que eu já posso tirar ele do time? Eu preciso ver a outra forma? Eu acho que não precisa, né? Não, não. Ah, só se você quiser ver, né? Em ação. É, vamos deixar ele aí. Vamos deixar ele aí pra gente... Próxima pedra eu vou com ele. Ah, pior que na pedra não tem como você tirar o Pokémon. Vou botar. Então não tem como ele virar nas pedras. A gente pegou um... Bate com o Mega Mnemático. Eu acho que não dá. Só vou tirar ele por enquanto. Eu já fiz o que eu queria. Só queria valor aí mesmo. Pode dizer que tem um bicho valor aí na Pokédex. Golfinho, se você tivesse sido coagido com o Sargento d'Água duas vezes. Vou pegar meu Teloflame de volta, meu querido. O Prime Ave pra evoluir precisa de quê? Porque agora o Prime Ave tem uma evolução Akuma aí. É mesmo, tem uma evolução nova também, né? Eu não sei o que tem que fazer, não. Lutador e Ghost. Eu sei que o B-Sharp, ele tem uma evolução nova. Você precisa enfrentar três B-Sharps que estão tomando conta de... De... Eita. De coisa, né? De... De grupo... Bate com o Girino aqui. O Girino elétrico. É. E eu tô com... Ah, não. Não é água, né? O meu é dragão e... Deixa eu gastar aqui esses itens pra ver se ele evolui. Será que tem chance da Dinamarca evolui? Dinamarca? É, eu evoluí. Eu apostei na Dinamarca nesse jogo. Acho que foi a pior aposta. Aqui sempre tem uma zebra. Teve zebra um bocado aí, eu não apostei. Nessa eu apostei. Ah, empatou já a Dinamarca. Então tem chance, meu placar não tá ruim não, hein? Olha. Bora, Dinamarca. Vira esse jogo pra acertar sozinho. Só eu devo ter apostado na Dinamarca nesse jogo. Ó, eu já evolui pro nível... 27. A gente vai pegar mais uns... É, mais umas pedras aí. Umas pedrinha? Sobe. Tô dizendo, as pedras são úteis de marcar. Nível 30? Ah, tá. Quer que eu aprenda a Crobat? Vai aprender. Crobat é bom. Manilo, esses Pokémon que você já pegou o nível alto também. Agora você pode reaprender os golpes e é mais fácil. Tipo, você pode entrar e ver os golpes que ele tem e botar o que você quer. É, né? É, ele reaprende os golpes. É, clica no sumário dele aí. Sim. Aí, no sumário, você vai pra um negócio de golpe e tem como você trocar os golpes. Deixa eu ver. Remember Moves, né? É. Massa, massa. A Suri tá perguntando se eu já enfrentei a Iono. Iono é a... É do Ginésio Elétrico? Você pode botar um Remembe Moves ali e olhar os golpes que ele tem. É a Suri? É do Ginésio Elétrico? Deve ser. Se for do Elétrico, eu lutei com ela já. Já luto, não foi? Deixa eu ver quantas eu fiz aqui, velho. Não sei. Eita! Ocorreu um erro de conexão. Sério? Você tá aí ainda? Eu tô. Eu acho que eu tô te vendo. Tá me vendo? Pera aí. Não sei olhar o negócio não. Eu acho que você passou aqui por mim agora. Ah, não. O grupo foi despoisado. Ah, velho. Que mole. Eu acho que é minha internet aqui que de vez em quando tá dando uns picos, porque a internet aqui em casa tá meio ruim esses dias. Deixa eu ver se eu volto. Qualquer coisa, você cria o grupo e eu entro. Deixa eu sentar de novo. Tá dizendo que tá tendo... Oh, a pedra tá ali do outro lado. Ah, velho. Deixa eu criar aqui. Eu tô online. Ah, é mesmo. Tem que ser você, né? É, porque eu tô do lado da pedra já aqui. Pronto, pronto. Eu tenho que sair, então. A Sully tá... É, é isso mesmo. A Sully tá falando, né? Que é a Lolita Influencer. É, eu ganhei dela já. Ganhei dessa daí. Aí, é 43NRJ8. 43NRJ8. É, eu tô morrendo de frio. Eu não sei entrar na internet aqui, meu filho. Oh, velho. Mas hoje foi bom. Só essa história do... De eu não saber entrar na internet no Switch. Foi ótimo. Velho, essa... Ela... Eu conheci ela pelo... Teve um treino dela, da Iona. Ela tem uns dentes cerrados, né? Isso. Parece o Chainsaw Man. Mas, velho, me deu agonia, velho. Porque... Ela tava em japonês, né? O... O... O áudio dela. A dublagem. E, velho, achei muito irritante, velho. Achei muito irritante. Até a Pop achei irritante. E aí... Eu não tenho mais paciência pra nada com voz japonês. Eu boto tudo... Ou dublado, ou inglês, em qualquer outra língua. Não, assim... Quando tem... É... Quando é... É... Dublagem japonês, é uma coisa. Mas, agora... Dublagem japonês pra fazer vozinha de criança irritante... Aí eu não aguento mais, não. Eu não aguento mais, não. Eu assisto quando tem qualquer coisa que tem em inglês. Qualquer outra língua, eu boto na outra língua. Aí, tá ali do outro lado, Nilo. A pedra que eu tinha visto. Ah, a gente veio pra outro lugar. A gente veio pra porta da escola. Foi. A gente vai pra onde, então? Deixa eu ver aqui. Deve ter pedra aqui perto também. Tem não? Não sei. Vixe, deixa eu ver. Tem umas pedras ali pra baixo. Faz o seguinte. Lá perto daquele let groto no mapa... Tem uma torre, eu acho. Dá pra viajar lá pra baixo e pular pro lado. E tem um bocado de pedra. Lá pra onde, cara? Pera aí. Deixa eu ver se tem um lugar mais forte, que eu acho que essas pedras aí são fracas. Tá. Você quer a do Eevee, né? Isso, isso. Vai tudo pra esquerda embaixo no mapa. Vê se você consegue chegar naquele centro Pokémon lá. O mais... A esquerda no mapa? Esquerda embaixo. O sul esquerda. É um lugar chamado... Esse lugar aí você consegue chegar nesse centro Pokémon? Não. Eu não vim pra ele, não. O máximo que eu consigo ver é em contordo. Cortando. Então bora pra lá que tem pedra no pé. Pronto, bora. Vai no primeiro, o da direita. Da direita, né? É. Pronto. Simbora! Aí quando é voz, assim, de... Pra fazer criança irritante, eles realmente conseguem fazer uma criança irritante, véi. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu falo assim, beleza, véi. Parabéns. Você consegue fazer uma criança irritante. Eu acho que... Eu acho que pra ir pra aquele lado lá, vou ter que fazer que nem eu, que eu fui sem querer. Eu dei uns pulão nas pedras e fui por cima do morro. Sim. Deixa eu ver se eu marco uma pedra aqui no mapa, que eu sei o que é que tem. A Suri falando. Esse negócio de voz de criança é algo bem cultural do Japão. Eu sou irritante porque nós estamos acostumados no ocidente. Mas é bem comum na realidade. É mesmo? Cara, não sabe... Tem pedra pra todo lado aqui, Nilo. Tem pedra de dragão, água, fada, grama, sei o que é qual. Qualquer um. Bora pra todos. Eu vou tentar... Vamos ver se dá pra ir no de grama ali. Eu não sei se você vai conseguir alcançar. Me segue aqui. Cadê o teu? Eu tô em contordo. Cortando. Eu tô no centro do Pokémon aqui. Ah, tá no outro. Você foi porque eu... Acho que eu falei que era pra ser aí, eu fui pro outro. Tô indo. É porque o mapa tava de cabeça pra baixo. Ah, pra mim... Aí eu ajeitei. Então foi isso. Eu ajeitei. E aí ele voltou normal. Aí. Aí. Olha nós aqui, porra. Ó, já. Aqui tem um cara que troca Flá-Bebê, ó. Tu viu? Troca quem? Flá-Bebê. O que é isso? Ele quer um Flá-Bebê em troca de... E o que é um Flá-Bebê? É um Pokémon Fada. Da sexta geração. Ele dá um Snow, que eu não sei o que é. Eu não sei o que é um Flá-Bebê, mas se eu souber, eu dou pra ele. Lá é ele. A Suri disse que a Iona ficou hypada dentro da comunidade. E ela não entendeu o motivo. Eu acho que eu não sei o que é esse Flá-Bebê, não. Depois você olha. Depois você pesquisa. Eu acho que eu não tenho. Não, não. Você não tem, não. Nessa parte do mapa, não tem, não. Ele deve ser mais na frente, pra encontrar. É que eu já andei um bocado aí. Cadê? Vamos ver se você consegue pular ali. O negócio chega aí. Bora. Porque se você conseguir pular... Eu queria essa ali, ó. Era a Cross, que eu acho massa. Era a Cross é massa. Era a Cross é massa. Por cá, por cá, Nilo. Pro outro lado. Bora. Cadê tu? Tô aqui do outro lado. Posso comer... Sai, sai, sai. Você consegue chegar ali do outro lado do rio pulando? Porra, não. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu chego. Será que você não consegue vir pra raid eu clicando e sem ir pelo menu? Acho que dá, hein? Bora testar, bora testar. Ultraball aqui, velho, no chão. O Arcelonte. Eu preciso ir em Poké Portal, né? E em Terra Raid, né? Quando você chegar lá, você me fala. É. Você vai pelo Poké Portal, o negócio da raid ali, ele vai aparecer, a lista. Você já clicou? É o IV de grama. Vou clicar agora. Clica aí. É o IV de grama, isso mesmo. Vou botar como grupo aqui. Aí, abriu. Pronto. Deixa eu até trocar de Pokémon aqui. Tô chegando. Vou botar em grama com o Dratini, pelo amor de Deus. Com o meu insetão. Meu grilo, velho. Porra, é massa, Nilo. Que se der certo, você vai dar spawn quando a gente terminar a pedra aqui, desse lado do mapa. Aí dá pra gente explorar e você pegar o centro do Pokémon lá. Eu não posso entrar na rede por causa de um Pokémon, provavelmente um Pokémon da minha turma. Deve ser porque eu tô longe de você. Poxa, um problema no Pokémon de sua pare, nada a ver isso aí. Pois é, apareceu aqui. Eu vou tentar pular daqui. Peraí que eu vou tentar pular daqui, que aqui é menor. Qualquer coisa, você troca o Pokémon da sua pare, que tá dando problema. Pior que ele não disse qual é. Ah, que ele tá de novo. Tira o golfinho, às vezes é o golfinho. Bora, bora. Cai no mapa. Deixa eu testar de novo. Eita, quase dá aí. Foi. Quase dá. É que você não tem um pulão ainda, o meu tem um pulão. Ah! Pula, diabo. Lado pelo cantinho. Olha. Olha, não morreu ainda, tá bom. Morri. Olha, será que indo pelo cantinho você não vai até um lugar que tem uma subida, não? Desse jeito aí, nadando no cantinho. Não, porque eu não tô do nadar. Tem lugar de novo, Nilo. Troca um Pokémon aí e tenta. Troca o golfinho, sei lá. Deixa eu ver se é o golfinho. Vou dar pra box. Pega o mais perto de mim possível aí e tenta entrar na páreo. Esse, esse... É qual tipo mesmo? Não! Eu cliquei no piquenique sem querer. Porcaria. De grama. De grama, né? Porcaria. Ah, a Sury tá falando que é a Iona? Ô, velho. Não. Corre, Nilo. Corre, Nilo. Peraí, peraí. O tempo tá acabando. Tô tentando. A Sury falando que não deu nem um mês de jogo, já tem duas mil fanarts. Eu cliquei sem querer. Pô, de novo? Não desceu. Ela disse que já tem dois mil fanarts no jogo. Só mil e quinhentas, só da Iona. Vinte segundos. Chegando. Vamos ver se agora vai. Dez, nove, sete, sete. Já cliquei, já cliquei. Dois, um. A rádio foi abandonada. Ué, foi abandonada? Deixa eu tentar abrir de novo, então. Vai que agora vai. Tá dizendo que tá dando erro de conexão. Não, porque... Aperta X ali pra ele trocar novo push. Que eu vou criar agora. Ah, de novo. Peraí que tá dando erro de comunicação aqui. Deu algum problema mesmo, peraí. Você tá conectado? Não, deu algum bug aqui. Deixa eu tentar de novo. Eu tô conectado. Eu tô online aqui. Aí, agora tá indo. Eu acho que eu que tinha zoado aqui. Foi. Aí, abriu agora. Qualquer coisa eu pego pelo código. O código é MCRE05. O código pra battle. Não tá dando aqui, não. Dá um B aí. Manda procurar pelo código. Entrar pelo código. Acho que você sumiu aqui do meu mundo. Será? Ah. Pode ser a minha internet a sua. Qualquer portal aí. É, tentando. Tenta entrar pelo código. Espera a raid. Testando, testando. Erro de conexão com o servidor. Tente na última estádio. É, o jogo não quer que eu jogue, não. Deixa eu pegar esse IVA, então, aqui. Que eu quero ele. Que eu quero evoluir ele pra grama depois. Vai lá, vai lá. Eita, entrei com o Dragonair, velho. Nada a ver. Qual o código do... Atos já entrou, né? Era isso aí que era pra fazer. O link code. Acabei de entrar no fight. Deleza, deleza. Era MCRE... Alguma coisa. R05, eu acho. Mas... Relaxa. Por 2 segundos de paciência, a gente entrava. É o IVA de grama, velho. Quero ver se eu passo aquele IV... IVA de grama. Tem uns golpes que não funcionam nele. Ainda bem que o Dragonair é forte, velho. Que o golpe não tem nada a ver, velho. Eu daqui a pouco vou ter que ir pra algum ginásio, porque... O meu Dragonair já tá indo pra casa do level 50. Eu não sei nem se eu consigo usar. Sim. A Sury perguntando se é Pokémon Minecraft. É minha pedrita. É. Minha pedrita evoluiu. Cabeça de pedra, hein? Muito lindinha ela. Muito lindinha. Bora, Dinamarca. Faz mais um gol aí. Pra poder... Eu ganhar... Subir no ranking ali no Nubank. Deixa eu vir aqui no mundo de novo pra ver se... Eu consigo entrar. Já terminou a batalha, já? Terminou agora. Eu acho que vai ser mais fácil eu entrar na sua aí mesmo. É, né? Se tiver com esse problema. Bora ver. Quando eu tava jogando com o Pump, eu não caiu e ela ficou de servidor. Foi? Eu vou tentar, então. Tô formando um grupo aqui. Abra aí que eu entro em você. Lá, aí. O Pokémon Minecraft é muito lindo. Ele é muito lindo. Ó o Pokémonzinho. Cabeça de choque. Acho que sou eu, viu? Aqui tá dizendo que tem um... Um erro de conexão. Ah, você tá no Wi-Fi aí, né? É. Pode ser isso, então. Porque aqui pelo computador, né? No Discord, eu tô pelo cabo. É. Não, sabe o que é que eu fiz, Nilo? Eu comprei um adaptador da Amazon, que era baratinho. Não sei se aí deve ser barato ele também, pra botar cabo de rede por USB. É? É da Amazon. Amazon Basics. É uma Amazon mesmo que fabrica. Aí eu boto o cabo de rede no Switch, no dock. Interessante. O seu é o de dock ou é o light? O meu, eu acho que é o dock. É que tem dock, né? É. Ah, então dá pra fazer isso. Pra botar cabo de rede nele. A Sury perguntando. Cadê minha namora, digo, a Dendra? Quem é Dendra, gente? É uma professora, eu acho. Ah, pô, a professora. A Sury tava frustrada da professora, velho. Rapaz, eu tô ficando nem com fome, viu? Que hora é essa aí, viu? Vai dar seis. Vai dar seis, né? Ai, não cai não. Eita, quase. Eu tô indo num lugar aqui, eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui. Tô passeando mesmo, mal. Um desses jogos de mapa aberto é isso, que eu fico aqui passeando, não faço nada. Eu tentei agarrar, reina. É, isso aqui é um amante. Ah, achei um monte de monkey aqui agora. Eu, inclusive, tenho que voltar pra escola. Ah, velho, tem que fazer as aulas lá. Tem que fazer as aulas. Eu fiz a do mid-term, o teste do meio do ano. Foi? Do ano já. A Sury gosta de apanhar de mulher bonita, a Sury. É bom fazer porque é chato aquele negócio. O foco aqui... Ah, deixa eu ver se eu capturo o grilo aqui, que eu tenho a evolução dele, mas eu nunca peguei o grilo, eu peguei direto a evolução. Se eu bater, eu vou matar. Vou tentar jogar uma menet ball direto aqui. Comprei pra isso, só pra pegar esse grilo. Aí, peguei e pronto. Tem um grilo agora. Pronto. Tem nem do grilo. Tem de grilo. Um nível. Você tem ele já não, o grilo? Você conseguiu pegar ele não? Não, não peguei não. Vamos lá, vamos lhe mandar o grilo. Que aí você cria ele. E ele é bom. Olha. O Pokédex tá crescendo, sacana. Pior que depois eu perdi um tempão, só evoluindo os bichos pra poder completar o Pokédex. Eu não conheço. Oh, encontrei o grilo. É Nimbol, né? O nome? É. Vou pegar. Pega o grilo. Zé, grilo. Zé, grilo é ótimo. Bota o nome nele, Asuri. A Pokébola é invenção do capitalismo. Abadone a modernidade. Abraça a tradição. Jogue pedra no Pidge, de Deus é mais. Tadinho do Pidge, velho. Tadinho do Pidge. Vem, Asuri. Tadinho do Pidge, vai fazer um piquenique pra ver se vem um ovo. Eita, achei o bicho que eu preciso, Nilo. Foi? O bicho. Como é que eu faço pra não matar ele? Eu não sei nem do que ele é. Qual o nome? Bicho. É o... Sei lá, não sei o nome não. Deixa eu ver se eu... Black Sun, pronto. Pera aí. Eita, pera aí. Deixa eu ver. Eu vou ter que entrar no Fart. Eu vou botar outro Pokémon avulso aqui no time. Só pra poder não matar o bicho. O Pikachu level 5 também é sacanagem, né? É demais. É, deixa eu ver. Quando eu voltar o bicho já sumiu, cara, né? Põe o Grafaias, será que mata? O Grafaias mata. Eu não confio no meu Grafaias. Valeu, Asuri. Vou pegar um bicho aqui que eu posso não matar aí, né? Pô, tinha que ter alguém com dormir aqui. Com alguma coisa assim. Eu morro de medo de matar o bicho, velho. Eu vou chegando aqui. Vou logo pro próximo ginásio. E sai bem e vai matar, né, velho? Vou botar aqui. Eu tô com um Girafarig muito doido aqui. Nem sabia que eu tinha. Só tô seguindo o caminho mesmo. Pra que a gente possa... Chegar no nosso local. Eu vou botar esse bicho aqui, velho. Quero ver se eu consigo capturar esse. Sacaninha aqui. Vem cá, Sacaninha. Cabecinha. O nome dele é Jennifer. Pera aí. Sharkadet. Ah, o Sharkadet. É, essa porra. Ele é muito massa. Ele é muito massa. Mas tá difícil. É, eu também achei, Asuri. Também achei. Também achei. É difícil não matá-lo. É o Pokémon de fogo da Purple. Do save dela. Eu vou levar o baixo. Ela já tem o dele, né? Já. Ah, mas se eu jogar uma Great Ball. Uma Ultra Ball nele. Uma Ultra Ball. Tô cheio de Ultra Ball. Ele é difícil de pegar mesmo. Eu vou jogar uma Ultra Ball nele. Ele é level 13 aqui. Quero nem saber. Um Ultra Ball não pegar. Pelo amor de Deus. Pra que serve a Ultra Ball. Peguei. Pronto. Pegou? Agora vou botar o meu time. Cabecinha, rapaz. Pronto. Deixa eu fazer meu time aqui agora. Deixa eu organizar meu time. Pior que eu gosto do Teloflame, viu? Mas vou botar o cabecinha. Grígolo preto blindado. Pô, Teloflame. Eu sinto muito aí. Esse é meu parceiro. Meu reserva favorito. Ó, o burrinho tá aqui. Entra, ele bati com o Pokémon. CapsaKid. Pô, meu rapaz. Tava ajeitando o time. Deu nem tempo. Ah, o cabecinha de pimenta. Isso. Ficou, tipo, legal. Porque ele é planta e fogo. Era desvantagem, vantagem dele mesmo. Deixa eu pegar esse aqui, esse buzéu. Vamos lá, Vox. Pelo time, meu querido. Ó, é de gelo. Boa. Vou até te dar a marquinha do coração aqui. Pra lembrar que você é do time. Você é da galera. Meu grilão favorita. Meu grilo volta pro time. Fogo mate. Agora vamos ver esse bicho de fogo aí. O que que nós faz por ele? Ele evolui que leva o Sharkadent. O Sharkadent não evolui por nível. Ele evolui quando ele é exposto a um item. Em uma cidade lá embaixo. Porra, é só assim? Talvez se você não esteja tão lá embaixo assim, claro. Deixa eu ver. Vou mostrar o item. Bota o item pra fora. Eu vou ver o nome da cidade aqui, rapaz. Assuris, qual é o nome aqui? Do buzéu. Gelidark segue sendo o melhor tipo. Quem discorda tá errado. Assim, de estilo, né? Porque é um bichinho que se tomar um peteleco de Pokémon lutador, já era. Gelidark toma. Esse cara é um Pokémon que eu gostava, velho. Quem? No meu save do Sword Shield. O Glaceon, aquele Eevee do gelo. O Glaceon é massa. Era o meu melhor Pokémon. É mesmo? Eu detonava todo mundo com ele no Sword Shield. Eu nem usava os outros Pokémon. Só com ele eu ganhava de tudo. Não sei se foi o jeito que eu fiz ele que tava bom. Pode ser. Quando eu deixava ele gigantão lá, já era. Não tinha quem segurar. Double. Pronto. Vai ser double o açúcar. Hoje a placa de captura tá meio zoadinha. A gente nem tentou se achar de novo no mapa. Cada um fazendo uma porcaria diferente. Bora tentar de novo. E tem muito Pokémon nesse jogo, né, bicho? Tem. Tem muito Pokémon. Tem muito Pokémon. A Pokédex tá grandona. O Pokémon me desanima e anima ao mesmo tempo. Porque eu gosto de pegar tudo, mas... Sim. A Poké é muito demais. Eu fico jogando pra capturar os bichos. Esse é o meu modo de... Esse é o meu jeito de viver. É, né? Não acho que tô chegando perto da cidade. Cadê você, Asuri? Tá aqui. Tá sem treinar, inclusive. Porque como o time é só de Pokémon que são da nova geração. Ele acabou tendo... O seu... O Pokémon acabou tendo que sair. Aqui e lá. Mas eu nem pensei nisso, mas eu acho que tirando o Dragonair que tá ali que eu tô tentando evoluir, o resto do time é todo dessa geração. Sim. Porra. Deixa eu ver aqui o Charcoal pra ver como evoluiu isso. Não, por favor. Não, por favor. Pelo amor! Não dei. Tá andando, né? Eu chego aqui nessa parte. Malicious Armor? Isso, é Malicious Armor. Você encontra Malicious Armor? É uma cidade aqui por perto. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome. Se eu vendo o nome, eu lembro o nome. Zapa Pico. Toca com o cara. Collect 10 Sinistri Chips. Tem um pouco mais de fogo aqui, porra. Tem um pouco mais de fogo aqui, porra. Zapa Pica. É. Aliás. Podia ver um pouco mais de fogo daqui aí, eu me ajudava. É, o jeito da gente ir atrás de Zapa Pica aqui, sabe onde é? Acho que eu ainda tô com uns itenzinhos de XP ali. Vou dar pra ele, pra ver se ele já sobe no levelzinho, porque ele tá fraco, sem vontade de cantar uma bela canção. Level 13? Tem que usar... A Sury tá falando, não é que tá certo, tem que usar o Dessa aí na geração. Tem, Ju? Hoje tem galera jogando o jogo no Pokémon Showdown. Pra testar as equipes. Que funciona, que não funciona. Pokémon Shadon. Shadon. Agora ele tá pro level 17, hein? Agora sim. Tô rico, Nilo. Deixa eu vender aqui os negócios. É tanta pérola, só de ficar catando pedra, não. Sim. Batendo em pedra. Que aí já era. Só que eu não achei uma loja que vende as roupas dessa aí. A gente queria as roupas dessa aí. Bom, eu também queria. Encontrei o Eevee de fogo. Qual vai ser o nome? Purple. Porque todos são purple. Fizinho, tá de fogo. Esse aí vai... Volta logo a pedra de fogo que eu tenho aqui. Se quiser trocar. Nem bota a mão ali. Não, eu tenho também. É, esse a gente pegou junto. A gente pegou junto, pô. Já faz o Flaring aí, viu? Aí o bicho fica bom, hein? Que nem meu Teloflame. Meu Teloflame, ele é... O tipo dele é de... É de fogo, o Teloflame dele. O Teloflame dele. Que normalmente evolui pra Fly. Mas eu peguei ele numa... Um negócio de pedra de fogo. Deu certinho. Caso certinho. Sim. É usar tudo competitivo. Sim. Porque o Pokémon Show dá pra isso, velho. É pra competitivo. Quando... Mas assim, eu até prefiro... Fazer isso... Né? Você montar um time em 10 minutos. Do que você montar... Gradando Pokémon até... Chegar no nível 50. Aprender os golpes certos. Aí eu prefiro mesmo. Não dá pra evoluir esse... Esse IV aí pra um Glaceon? Dá. Dá sim. Inclusive seria interessante um Glaceon com fogo. Porque aí se for lutar contra Pokémon... De metal... Boa, a França virou. Foi 2x1 pra França, velho. Foi pra Dinamarca, sacanagem. Ah, perdeu, perdeu. Quase, hein? Acertei e só errei o lado. Só. Tô com mais de 200 contos aqui. Quem não acha uma roupa decente pra comprar, velho? Queria uma loja de roupa. Vou ver o próximo. Eu tenho que achar esse tal de Zapipoca aqui. É o Cidadezinha. Gostando que minhas Pokébolas estão ficando coloridas no time ali. Cada um com uma Pokébola diferente. Essa é a graça. É, eu gosto de ter... É cosmético. Aham. O Coacalval é engraçado demais, né? O bicho fica sambando o tempo todo. Que é? Fiquei soltado dele pra você ver. O qual que é? O Globeleza. O Globeleza? É, ele não para de dançar, não. Sim. Onde é Zapipoca? É uma cidade, uma das cidades atrás da montanha. Da cratera, quer dizer. Ixi, é lá pra cima? É. Ah, já foi lá. Já foi lá? Já. Pronto, aí você compra o item. Mostra. Compra o item lá. Compra não, na verdade. Você precisa... Entregar 10 e não se eu cresci lá, acho. É, entregar alguns itens lá pro cara. E ele te dá. Oxi. É, agora tem que achar o cara. Vamos conversar com todo mundo agora. É, agora tem que achar o cara que vai me dar nada lá. Um vai sentado aqui. Também não. Mas deve ser alguém que tá com o negócio diferenciado na cabeça, né? Sempre tá. Eu sou sempre esse. É, hoje é o dia que minha placa de captura não tá funcionando direito. Bom, uma coisa que eu gosto do controle da Hori que eu tô sentindo falta no outro aqui que eu tô jogando, é que no da Hori tem aqueles botões atrás onde você segura pra você botar de atalho pra outro botão. Ah, é? É, eu boto pra acelerar a moto ali, tá ligado? Aperta aqui atrás e a moto corre. Não precisa apertar o botão do meio do outro. Show, véi. É, massa. O da Hori é muito bom, véi. Quando eu for aí de novo eu levo um pra você, vou... Pelo Deus. Ah, ele pega em qualquer coisa, né? Como assim? Ele pega em qualquer... Em qualquer videogame? Não, é como se fosse um Joy-Con, pô. É do Switch. Mas só do Switch? É, um Joy-Con. Você encaixa ali do lado e tudo, no lugar do seu controle, você usa ele. Pô, massa. Vamos mandar o fato do meu depois pra você ver. Vai ser bom pra Pump, véi. Porque ela... É, excelente, véi. Velho, pra você ver, a Pump trocou de mouse, né, essa semana. Ela... Não tava querendo comprar porque... Pô, vai ser um gasto, não sei o quê. E aí, quando ela trocou de... O mouse dela... Ela jogou... Primeiro que ela jogou melhor, porque o mouse cabia na mão dela, até uma mão pequena. É, faz diferença, faz diferença. E ela não sentiu dor também. Porque ela tinha que fazer força pro mouse deslizar enquanto ela jogava Valorant. E aí ela disse que foi a primeira vez que ela terminou de jogar por algumas horas. Sem estar com o ombro e sem estar com a mão doendo. É esse que é o problema, véi. Eu fico com a mão doendo também. E esse controle de lá não me deixa. Sim. Esse daqui, o da Powerade, que eu gosto, ele ainda deixa a minha mão doendo. O da Rory não, véi. O da Rory é feito, perfeito, pra botar mais minha mão. Sim. Agora eu da Powerade e eu paguei, sei lá, um terço do preço do outro. Só que é bom também, né? Esse é com cabo, né? Que é quando eu tô no PC. Pra não ficar com a bateria descarregando, nada. Ah, véi. Eu tenho que ficar matando aqueles Pokémon cabeça de chá. Poxa, o que é isso? Tem esse Pokémon branco também? Sabia não o papagaio? Ele é branco, verde, amarelo e azul. Eu acho que eu só não tenho esse aqui. Vou tentar não matar. Vou pegar com a Ultra Ball. Aí as habilidades dele podem ser diferentes. A habilidade oculta, no caso. Se eu não matar, pô, né? É bem minha cara matar os bichos que não tapam. Eita, tá vivo. Ué. Poxa, eu dei algum golpe aqui que bate e o bicho sai da batalha. Então não serve pra nada. Eu tenho que matar os cabeça de chá, pô. Eu acho que vai ter que esperar dar de noite aqui na cidade, né? Hum. Pra aparecer os cabeça de chá. Deve ser. Se for o que eu tô pensando, ele é... Ele é fantasma. É um pepinho de chá. Ele é fantasma. É, ele só aparece... Ele aparece bem na porta da cidade aqui mesmo. Fica cheio dele. Só que de noite. Eu tenho que... Deixa eu olhar quantos itens eu tenho. Eu preciso de 10, né? Acho que são 10, isso. São 10 são... É, acho que são 10. Ixtia. Eu vou achar aqui na lista. Não fica nem ordem alfabética esse negócio pra facilitar. E se instir chip, eu tenho um, eu tenho que ter 9. Meu Deus. Ó, começou a aparecer Gasterly, já tá... Começou a aparecer Gasterly, então tá de novo, já. Mas já achei Gasterly de dia? Já? Já, ali no canto do mapa tem. Fica cheio de Gaster. Deixa eu vir por aqui. Ó, achei um Pokémon fantasma. Tá começando a aparecer o Santasmin aqui, camaradas. Tá ficando de noite já no mapa. Bora, cadê os copos? Bate neles. Bate neles. Pomba. Deixa eu fazer um piquenique aqui, esperar ele aparecer. O piquenique também serve pra resetar, né? O... O... O mapa. É. Ah, não posso... Bate uns ovos ali, gente. Fazer um sanduíche. Não entendi até agora direito como funciona isso. Virou passeio, amigo. O que foi? Só passando o jornal aqui e viajando. É. Nossa, eu só tinha que botar três morangos no pão. Ainda consegui jogar morango fora do pão. Aí é triste, aí é triste. Ó, véi. Quando é que vão liberar o Pokémon e ela os jogadores de Game Boy pro Switch? Tô doido pra ela lançar nisso. O Anny tenta relançar o Game Boy, sei lá, de algum jeito. Eu queria Pokémon Yellow. Tem? Ah, o Tarsil chegou. E aí, Tarsil? O próximo jogador de Switch aí. Bora, Tarsil. Bora. Eu lhe dou uns Pokémon aqui, pô. Cara, Tarsil, lhe dá pra eu lhe dou uns Pokémon aqui. Boa tarde, Choffers. Boa tarde. Vou botar um treinador aqui. Acho que eu vou dar um banho num Pokémon de fogo, só pelas voeiras. O que foi, meu velho? Ficou de dia. Não, a gente tava jogando até na estante. Só que a conexão tava caindo o tempo inteiro. A gente só tá no Discord mesmo, agora. Podia até tentar de novo. Vai que você me dá sorte e aparecem os bichos aqui. Preciso chegar primeiro no nível... Perto do nível 38, pelo menos. Pra? Pra evoluir meu... Ah, é. Pra evoluir seu negócio, né? É, porque a gente já entra com o objetivo de fazer o negócio. Em cima dali, né? Tá, Tarsil, você acha que preciso comprar um suítão pra ficar bem? Também acho, velho. Isso aí é tudo questão de falta de suíte. Só isso, né? É falta de problema, pô. Só isso, né, Jão? Quando a vida tá boa demais, assim, ou ruim demais, você faz um boleto novo, uma conta nova, pra ter que se preocupar. Se preocupar com uma coisa nova, entende? É parar de pensar nos problemas que você tem hoje, passa a pensar na dívida que você tem. Que você vai até amanhã. E peguem antes do evento do Charizard, antes do dia 1º, vou... Tá, tá. É, vai ser dia 1º de dezembro, né? É, 1º até 4, Charizard. Depois de 15, é 18. Massa. Aí aparece todo o mapa inteiro, é? Quem sabe? Esse aqui é o problema. Por isso que eu quero adiantar o lado de abrir o mapa. Entendi. Porque onde ele aparecer, eu quero... Entendi. Eu tô preocupado em abrir o mapa antes de zerar por isso. Eu só quero abrir o mapa. Vai ser 7 estrelas, ou seja, vai ser difícil. A gente vai ter que subir uns pokémon bons. Quem é que é bom contra o dragão? Porque ele vai estar no modo dragão, ó. Tá, você tá falando. Na real, eu tô quase vendendo Xbox pra isso. Pra comprar Switch. Véi, hoje em dia, com os jogos do Xbox online, com o notebook que você tem, você consegue jogar via internet, velho. Você tem no Game Pass. Só o Game Pass pra PC, ou com o online, sei lá, ou qual é, ou o que. O Line que sabe, o Line só joga assim. Ele tem um Xbox e quase... E só joga via internet. Ele nem baixa mais os jogos. Aí eu não sei se hoje em dia o Xbox precisa existir, tá ligado? Tipo, o aparelho físico. Eu tenho, mas nenhum nem uso. Quando eu jogo com o Line, eu jogo via online aqui no PC, né? Eu jogava até domingo. Se você tem essa possibilidade, eu faria isso, Tófio. Jogos do Xbox, você joga no PC, tá ligado? Não é exclusivo. Foi por causa disso também que... E com essa onda dom online, né? Foi um dos motivos também que... Eu e a Poco, a gente comprou o PC. Foi porque a gente pensou assim, poxa, é... A gente queria comprar o Play 5. Play 4, na época, né? O 4. A gente queria comprar o 4. Só que a gente começou a pensar bem, começou a pensar bem. Rapaz, é... Nem sempre o PlayStation... Tem retrocompatibilidade. Não. Para nem todos os jogos também. O PlayStation é ruim por isso, né? Eu adoro a Microsoft, mas eu acho que hoje em dia... Eu acho que você não precisa ter o aparelho, né? O Xbox. A maioria dos jogos bons, você joga direto no... Online. No serviço online dele. Eu acho que... Só não é no Brasil, que na Europa funciona. Sim. Pois é. Aí a gente pensou nisso, né? Na hora de decidir. E aí pesou porque, assim... Jogo online, hoje em dia, ele depende da empresa. Quando você compra um jogo, você não tem... Você não compra o jogo. Você compra a permissão para jogá-lo. Sim. E aí, se a empresa fecha, por exemplo, né? Tipo, ah, faliu a Nintendo. Ah, a Nintendo é bom nisso. De relegar as lojas online, que tem o digital, já era. Sim. O PS, essas coisas. Por isso que eu só compro jogo físico. A maioria eu compro físico. Daí imagina que a Nintendo faliu. Lascou-se. Não acho que eu vou... A Nintendo fala e vai demorar, viu? Porque ela ganha mais do que todo mundo só com Pokémon. Ou então, né? Nem falir. Mas assim, desistir de que você joga um jogo. Vamos dar um exemplo aqui que teve recentemente. Teve um Assassin's Creed, que a Ubisoft queria atirar. É, hoje em dia eles dão prazo, né? Por causa da servida online, que consome muito, não sei o quê. E se eles disseram, ah, vai ser até tal dia. Ih, será que se eu cair daqui, eu morro? Morrer não morre, não. Pode pular de onde você quiser. De moto, né? A moto aguenta. Pode, pode. Eu até andando. É mesmo? Eu até andando? Eu até andando. Ele abre, tipo, um paraquedas com o celular. Ah, sim, sim. Ele não morre, não. Pokémon, porra, é pra criança. Não vai deixar o... Pô, personagem cair no chão, parecendo uma porra. Nunca se sabe. Nunca diga nunca. Oh, é só porque eu tô...